O silício presente nos solos desempenha um papel crucial na resistência das plantas, a diversos stresses, como temperaturas extremas, seca e alta concentração de sais nocivos no solo. Contudo, o silício assimilável dos solos esgota-se rapidamente pelo que tem de ser reposto. ECOZIL é uma solução que atua nas plantas ao nível celular, disponibilizando o silício sobre a forma de ácido ortossilícico. Capaz de penetrar nas paredes celulares, em combinação com ferro, zinco e molibdênio. Pela sua própria natureza, ECOZIL desempenha uma importante função reguladora na absorção e transporte de nutrientes essenciais, como o cálcio, o fósforo, o potássio e o magnésio. Contudo, o potencial do silício nas plantas e o seu impacto no seu crescimento e desenvolvimento é mais evidente em condições de stress. Com a aplicação de ECOZIL, conseguirá maior tolerância aos stress ambientais, tais como temperaturas extremas, seca e alta concentração de sais nocivos no solo. Otimização da absorção em cadeia de outros nutrientes, como o cálcio e o fósforo. Aumento da produtividade das culturas. O ECOZIL é adequado para a aplicação foliar e radicular. ECOZIL. Melhor nutrição. Mais produção.